Instagram próxima Laís Ribeiro, Jona Burjac, Carol Trentini e Camila Coutinho prontos para entrar na avenida, os looks são de Goutier para Portela, chique, ele não veio, a versão oficial é que ficou com gripe, mas as roupas estavam aqui em Momentum Carnaval com Couture. Jean-Paul Goutier desenhou os looks dos modelos Carol Trentini, Laís Ribeiro e Jona Burjac e da influencer Camila Coutinho, mais uma ala inteira, batizada de franceses em Madureira, no desfile da Portela que rolou na Sapucaí na madrugada de ontem, 4,03, para hoje, 5,03. A escola homenageou a cantora Clara Nunes, que era portulense e morreu em 1983, aos 40 anos. Ela foi revívida por Emanuel Araújo em Lucassinado pela carnavalesca da Casa Rosa Magalhães. Clara, aliás, teve um momento bem fashion em sua vida, ela trabalhou em fábrica de tecidos antes de virar cantora. Isso foi relembrado em uma outra ala. Vem ver os looks criados por Goutier na galeria, Laís Ribeiro, Jona Burjac, Carol Trentini e Camila Coutinho prontos para entrar na avenida, os looks são de Goutier para Portela, chique. Mais da fantasia de Carol, podia ter saído direto da passarela de alta costura do estilista, né, looks da ala, franceses em Madureira, da Portela, com fantasias criadas por Goutier com Rosa Magalhães. As listras de marinheiro, que o estilista adora, aparecem mais largas aqui e o make da Laís, poderoso. Em, dá uma olhadinha também na maquiagem da Carol Emanuel Araújo, em Carna Clara Nunes, na Sapucaí. Que tal, tag-se, Camila Coutinho, o carnaval, Carol Trentini, Clara Nunes, Emanuel Araújo, Jona Burjac, Laís Ribeiro, Portela, Rosa Magalhães, fechar Instagram, Laís Ribeiro, Jona Burjac, Carol Trentini e Camila Coutinho prontos para entrar na avenida, os looks são de Goutier para Portela, chique, Instagram mais da fantasia de Carol, podia ter saído direto da passarela de alta costura do estilista, né, reprodução looks da ala, franceses em Madureira, da Portela, com fantasias criadas por Goutier com Rosa Magalhães. As listras de marinheiro, que o estilista adora, aparecem mais largas aqui Instagram e o make da Laís, poderoso. Em, Instagram dá uma olhadinha também na maquiagem da Carol, reprodução Emanuel Araújo, em Carna Clara Nunes, na Sapucaí. Que tal, compartilhe e imprimir Facebook, Twitter, Google, Pinterest, WhatsApp, Twitter. Que tal, compartilhe e imprimir chatas. Obrigado.